Galera, minha câmera, meu celular fica desligando sozinho. É, adobe essa página, observe se deteriorou. Deterior, não sei o que é isso. A gente vai fazer daqui a pouquinho, vamos para a próxima. Qual que página que é essa, gente? Ah, última página. Faça um desenho muito feio. Para de mexer nas minhas coisas, Guilherme, depois tem que ficar arrumando tudo. Então tá, Guilherme. Faça um desenho muito feio. Escolha tema desagradáveis, gosma, cocô, coisas mortas, um desenho tosco, mofo, vômito, porcarias. Velho, ó, jogar as coisas desagradável, mano, nossa. Vou desenhar. Ó, galera, eu vou desenhar aqui, depois vocês vão ver o que que é. Gente, o que o Guilherme está cobrindo é Nudes de Homem, tá? Eu fiz xixi aqui, depois o Guilherme vai fazer um cocô aqui, um cocô dele. Espera, tira a mão. Aí acabou isso, aí já lhe dá a próxima coisa. Opa, quase viram. A gente tem umas páginas que não vai fazer, que a gente vai fazer agora, então bora lá. Então, galera, essa daqui é cole, grampeie ou prenda essas páginas com fita adesiva. Eu tenho fita adesiva aqui no meu conto. Tem o do barbante aqui que eu já vou até deixar pra fora. Ó, deixa assim. Deixa assim, né? Pra gravar câmera. Ou aqui. Eu não... Meu grampeador não está aqui, tá, galera? Então... Ele está, só que o problema é que ele não tem grande. Então, você que assiste o meu canal quer fazer uma doação pra gente, tá? Nossa, que cagada. Aí eu vou escrever aqui embaixo uma coisa. É isso aí eu já mostro pra vocês, pô. Pega aí. Não! KKKK. É a marca que eu fiz em cima. Então dá pra ir aí, Gui. Tá. Vamos lá fora, galera. Andar um pouco, conhecer minha rua. Você não dá pra não, né? Dá pra ir, seu bem. Tô gravando. Tô gravando, né? Andar um pouco. Ah, Daniel entrou agora. Aleluia! Uhul, aleluia! Destrua esse diário. Uhul! Eu odeio esse tipo de livro. Minha vez. Dá pra ir aí. Vai, tira ele. Tira o pescoço. Joga ali. Já, não fica girando. Pega. Guilherme mora aqui, quem quiser mandar alguma coisa pra ele, tá? Eu moro ali. Bora, entrar. Bora, bora. Eu ganho uma bolsa nova, tá, gente? Virei carteiro agora. Olha, eu trabalho pro carteiro. Eu lembro os livros que se chama Destrua esse diário. Daqui a pouco tem uma parte que fala pra levar pra todo lugar. Deixa eu pegar. Eu vou andar assim, eu vou no choco assim. Uma vez eu fui no cinema, a menina colocou uma corda e foi arrastando ali no chão assim. Assisti o filme e falou, vem cá, neném! Ai! Não se joga, não se chama, meu amor! Vamos lá pra dentro? Bora! Espera aí que vai escutar assim. Ganhei uma bolsinha nova? Ó! Se chama Destrua esse diário, só que tá do lado dela. Vamos entrar. Dá pra ir aí? 3, 2, 3, 2, 1, 1. Vamos fazer o resto, galera. Vamos terminar. Quando eu terminar ele, vou deixar ele pendurado assim ó, pra mim moscas. Quanto você acontece no vídeo. Tá, deixa ele sementira, tá? Isso tá lá. Pega o diário sem usar as mãos. Suva bem alto e joga. Aí gente, nós vamos voltar aqui. Por tudo isso que nós vamos fazer. Espera aí, a sua página não dá. Tá. Essa página tá muito nojenta, eu vou passar, eu vou enrolar o nex nela, tipo pra ela não abrir, depois eu pegar dois, amarre, pegue o diário sem usar as mãos, já fizemos, vinte e oito, suba bem alto e deixa o diário cair, vinte e nove, e a, trinta, que tem isso, então vamos fazer essa daqui, adupe essa página, observe-a se deteriorar, ó, jogar a terra, vou colocar em cima de um cocô, só que minha gata não caga, mas é brincada, ela caga um pernozinho, a terra das minhas plantas, então a gente vai fazer no próximo episódio, então vamos fazer do, eu não vou fazer daqui não, depois eu vou fazer daqui a noite, eu vou fazer daqui, que é isso, aplique coisas grudentas aqui, mel, chiclete, calda cola, cola, pirulito, marshmallow, marshmallow, ai meu, eu vou fazer daqui, velho, mano, vai fazer daqui, mano, só que a gente vai fazer, a gente vai fazer, gente, chega de gravar esse dia, porque a gente já gravou uns mil vezes no meu celular, no meu celular aí, e já tem que botar tudo isso, que depois que postar, depois ele vai gravar o vídeo, né, e tchau, vai gravar, vai, um beijo pra quem quiser, falou, se inscreve no canal, ainda não, se, ainda não, se inscreve no canal, deixa o seu like aí embaixo, compartilha pelo whatsapp, nas redes sociais, só aí embaixo, coloca nos comentários sobre vídeo e tchau, beijo pra quem quiser, falou, tchau.